E o tio voltou, diacho, pra falar dessa luta que é o menevente desse UFC Fight Night que acontece sábado, diacho. O duelo entre os Rafaels, sim, os Rafaels, o nosso RDA, Rafael dos Anjos, ex-campeão da categoria, versus ele, o porradeiro, habilidoso, perigoso, Rafael Fizied, diacho. Quem será que vai ganhar essa luta? Vamos fazer análise e palpite junto? Hã? Então, simbora nóis! Então vamos começar a falar dele, diacho, o nosso RDA, o Rafael dos Anjos. Ele, que tem 37 anos de idade, tem um cartel de 31 vitórias e 13 derrotas. Ele, que já foi campeão dessa categoria peso leve, quando porrou, meu irmão. Porrou com aquele cruzado de esquerda e lambidinha, lambidinha na linha de cintura do Anthony Pettis. Depois daquela derrota, o Anthony Pettis nunca mais foi o mesmo. Entrou numa fase de vitória, derrota, vitória, derrota. Enfim, já até saiu da organização, o Rafa entrou na mente dele, tirou o cinturão e foi campeão em 2015, diacho. No UFC, o nosso Rafael dos Anjos tem 31 lutas, 20 vitórias e 11 derrotas. Em 2017, o nosso Rafa subiu de categoria para o peso médio, sim. Lá ele fez 8 lutas, 4 vitórias e 4 derrotas, diacho. Em 2020, ele voltou para a sua categoria de origem, um peso leve, e fez uma guerra. Guerra, irmão, tempo ruim, o tempo todo, dos psicopatas. Fez uma guerra, culpou o Felder, um lutaço, meu irmão. Foi porrada para todo lado, saiu ali vencedor por decisão, mas, ói, procurem aí. E foi uma guerra. Essa luta entre o Rafael dos Anjos e o Rafael Fiziev já era para ter acontecido no UFC Vegas 48. Sim, mas o Rafael Fiziev teve problema com visto e foi reagendada para o UFC 272. E o Rafael Fiziev, me ajuda aí Fiziev, contraiu a Covid-19. E agora, será que essa luta sai ou não? Porque essa luta do UFC 272, que era para ter acontecido entre o Rafael dos Anjos e o Rafael Fiziev, é, caiu e entrou ele, o Moicano, o brasileiro Renato Moicano, e os dois fizeram uma guerra. Foi uma guerra, o Moicano aguentou firme, o Rafa bateu muito nele e bateu cansadamente. Aí, Diacho, cansou e mesmo estourado ali, explodido de tanto tomar soco, tanto tomar cruzado, chute. O Moicano, no terceiro round, assustou ali, se tivesse um tempinho a mais, não sei não. Foi realmente uma guerra. Lutaço. Procurem aí, que vale a pena, viu, Diacho? Bom, vamos falar um pouco, tecnicamente, sobre o nosso Rafael dos Anjos. Sou fã do Rafael. É um lutador completo. Quando ele entrou no UFC, faltava ele lapidar um pouquinho ali da sua trocação. Tomou uns cacetinhos. Inclusive, aquele nocaute do Jeremy Stephens, com aquele uppercut, que saiu a barba do Rafa. Sim, o próprio Cleguido, olha gente, quebrou a mandíbula dele na trocação. E ele foi buscar, apurar a sua técnica na luta em pé na trocação. E aí, meu irmão, ele foi lá pra Kings MMA, com o Rafael Cordeiro. E lá, afiou a sua trocação e se tornou um completo lutador. Chuta muito forte, tem low kick, chute no corpo. Os cruzados, ele sempre entra com o jab e o cruzadão de esquerda. E quando ele joga, às vezes ele entra com três golpes. Jab, cruzado e clavidinha na linha de cintura. Tem uma ótima defesa de queda. Tem o jiu-jitsu, tanto ofensivo como defensivo. Muito bem, assim, afiadíssimo. É um lutador inteligente. Tem gás. Principalmente, tem muita calma. Ele consegue fazer a leitura do seu adversário ali em pouco tempo. Não é afobado. E é um lutador extremamente perigoso. Tanto no chão, como em pé. Sim, o nosso Rafa é completo, viacho. Só que nessa luta com o Fizev, eu acho que ele tem que buscar ali as origens. Que é o quê? O seu jiu-jitsu. O Rafael Fizev é um lutador muito técnico, explosivo. A gente já vai falar dele. Então, eu acho que o Rafa tem que trocar, sim, na segurança. Numa distância ali segura. Sem se arriscar muito. Grudar o Fizev, derrubar, cansá-lo ali. Cansar os braços e principalmente as pernas, que ele chuta muito bem. E aí sim, quando a luta voltar, ele pode até trocar mais com o Fizev. Pode sim nocautear, mas acredito que o jogo é as raízes. A base. O seu jiu-jitsu. Esse é o Rafael, tecnicamente, viacho. Agora vamos falar dele, viacho. O Rafael Fizev. Ele tem 29 anos de idade. Ele tem um cartel de 11 vitórias e somente uma derrota. Em 2019, ele fez sua estreia no UFC contra o russo Magomed Mustafaev. E tomou um chute giratório. que uma lambidinha giratória no queixo e já foi nocauteado. Sim, o russo mandou uma giratória e uma lambidinha no Rafael Fizev. Não teve jeito, gente. Tomou nocaute na sua primeira luta. Mas depois disso, o bicho engatou 5 vitórias consecutivas no UFC, macho. Então, o cartel dele no UFC agora são 6 lutas, 5 vitórias e 1 derrota. Sendo que a última luta dele, que foi uma vitória em cima do Brad Hiddle, o australiano, foi exatamente o que o Mustafaev, o russo, fez com ele na estreia. Um chute rodadinho, aquela lambidinha no Hiddle, nocautaço do terceiro round. O bicho é brabo. Chuta muito, hein, diás? Então, vamos falar um pouco tecnicamente sobre ele, o Rafael Fizev. Rafael Fizev, que tem um jogo, uma trocação muito boa. É excelente, sim. É forte pra categoria. Chuta muito bem. Tanto chute no corpo, low kick, chute na cabeça, chute rodado. Ele tem, assim, um arsenal de chutes. É um lutador extremamente habilidoso em pé. Joga muito rápido o jab cruzado. Jab cruzado, ele sempre entra... Jab cruzado, cruzado. Sempre com três golpes. Muito veloz, forte. Poder de nocaute nas mãos e nos pés. É um lutador muito forte, aguerrido. Busca a luta o tempo inteiro. E qual o caminho da vitória pra ele, pro Fizev? É encurtar a distância no Rafael. Usar o seu box. Sim, o seu box. O chute dele é preciso. Ele é extremamente habilidoso com as pernas, como eu já disse. Mas o box dele é muito rápido e preciso. E nisso, o Rafa já meio que se atrapalhou com alguns boxers, né? Por exemplo, o Eddie Alvarez, que o nocauteou e tirou o título do nosso Rafa. Sim, nosso Rafa tem que tomar muito cuidado no box. Porque quando ele encurta, o Rafael Fizev gosta de jogar no infight. E da média pra curta, né? Os chutes ali da média. E quando ele entra na curta, é com box. Sempre jab cruzado, cruzado. Muito rápido. Nosso Rafa tem que tomar cuidado com isso. E o Rafael Fizev, pra ele ganhar essa luta, acredito que ele vai ter que encurtar muito a distância ali. Usar o seu box e trabalhar a sua defesa de queda. Porque se cair no chão, o Rafael pega. Porque o Rafael é um excelente lutador de jiu-jitsu também. É um lutador completo. Então é isso. Caminho da vitória pro Rafael Fizev é utilizar muito box. Se quiser chutar, tem que chutar numa distância da média ali e chutes rápidos. Principalmente mais no corpo. Não tanto na cabeça, porque o Rafael pode pegar o time e derrubar ele. E trabalhar o seu box no infight. Esse é o Rafael Fizev tecnicamente. E esse é o caminho da vitória pra ele, guias. Quem vai ganhar? Quem? Quem? Certeza? Pró! Afetizei! Pró! Afetizei! Hã? Quem? Lutador, hein? Certeza? Rafael dos Anjos, o nosso RDA vai ganhar... Como? Como? Por pontos! Luta dura! Luta dura por pontos, o nosso Rafael dos Anjos vai levar de acho! Então é isso, de acho! Essa foi minha análise e palpite pra luta principal desse UFC Fight Night que acontece nesse sábado. Entre o nosso Rafael dos Anjos versus Rafael Fizev. É duelo de Rafaels! Sim, de acho! Se você gostou desse vídeo, por favor, gente, se inscreva no canal, é importante pro tio. Compartilhe com os amigos, deixe seu like. E por favor, deixe seus comentários. O que você acha aí que precisa melhorar na opinião de vocês? Hã? O tio tá aberto a sugestões, vamos trocar. Vamos fazer esse canal ficar gigante! Gigante! Como diz o Valide Smile! Então, conto aí com a sua colaboração de você se inscrever, deixar seu like e comentar. Vamos trocar aquela ideia. Agora vamos para os próximos vídeos que tem muita luta ainda, de acho! É nóis! Fui!